Boa tarde aos nossos convidados, boa tarde ao governador, boa tarde ao público que acompanha a nossa transmissão, o pessoal que tem transmissão também pela TVE e, obviamente, pelo site do nosso gabinete digital. Bom, hoje nós estamos realizando mais uma edição do nosso Governo Escuta e hoje com o tema da reforma política. Queremos abrir um debate com diversos interlocutores que estarão conosco presencialmente e outros que entrarão, assim como na última edição do Governo Escuta, através da internet, levantando questões e contribuindo, colaborando com o nosso debate. Ao longo das discussões, pretendemos também recolher contribuições que vão ser enviadas pela internet através do Facebook ou através do Twitter. Para esse momento aqui importante de reflexão sobre reforma política promovido pelo Governo do Estado, através do gabinete digital, nós convidamos a professora Aceli Pinto, que é cientista política e professora da URGS, estará aqui conosco, o professor Luiz Gustavo Grumann, que é também cientista político e professor da URGS, o Salo de Carvalho, jurista e professor da UFSM, aqui também conosco. Esses comporão o primeiro bloco de contribuições ao debate. Também temos conosco, participarão o Luiz Carlos Azenha, jornalista e blogueiro, que entrará pela internet. O Renato Rovai também já está conosco, está conectado, de São Paulo, entrará aqui daqui a pouquinho, o Marco Weissheimer e esses são os palestrantes, digamos assim, que contribuirão no segundo bloco de questões. Depois, o Marcelo Carneiro da Cunha, de São Paulo, está conosco online. O Marcelo Branco, que está aqui conosco presencialmente. O Pablo Caprié, que é produtor cultural e um dos fundadores do movimento Fora do Eixo, que está de São Paulo. E o Álvaro, que está aqui conosco, o Álvaro Gotterman, que é vice-presidente sul da UNE. E, ao final, o governador faz uma reflexão final, sintetizando as contribuições e também apresentando suas opiniões. Então, vamos direto, então, para esse primeiro bloco, essa primeira rodada. Lembrando que iremos, obviamente, levantar questões aqui ao longo dos debates que cheguem da internet. Primeira convidada, professora Celie Pinto. cinco minutos. Sabemos que a dinâmica aqui é bem ágil, porque estamos fazendo uma transmissão ao vivo pela internet. Então, gostaríamos que os nossos convidados atentassem para a necessidade de obedecermos rigorosamente o nosso tempo, de modo que todos possam contribuir com a reflexão. Só um pequeno vídeo. Nós temos um vídeo do deputado Henrique Fontana, que estaria aqui conosco, relator da reforma política no Congresso Nacional, mas ele não pôde participar conosco. A gente teve uma viagem marcada ao México, mas enviou uma contribuição. Eu não sei se ela está ok. Pode ser? A gente abre com ela. Vamos lá, então. A todos que estão participando desse governo escuta e debatendo esse tema tão importante que é o sistema político do nosso país. Boa tarde ao governador Tarso Genro. Eu gostaria de estar aí com vocês. Não pude por um compromisso, mas participo com esta gravação que faz parte do nosso debate. O sistema político brasileiro já deu todos os sinais da sua exaustão. E se nós fôssemos escolher, o principal problema da democracia brasileira é o fato de que ela está se transformando cada vez mais numa democracia do dinheiro e cada vez menos a democracia das ideias, projetos, programas e história de vida dos candidatos. Isto também vai enfraquecendo os partidos, os projetos e vai fazendo a nossa democracia uma democracia de personalidades e, portanto, ela vai perdendo força. Os protestos, movimentos e manifestações que a gente está assistindo ao longo das últimas semanas, eles têm um conjunto grande de reivindicações, mas eu, pelo menos, tenho a leitura de que todas elas carregam no seu substrato a ideia de que a política precisa mudar. Porque a educação, a saúde, as estradas, a cultura, uma democracia que seja mais sólida, tudo isso nasce de um sistema político representativo que se soma a um sistema de democracia direta. E, portanto, se nós não mudarmos a política, o sistema político que elege os representantes, nós vamos continuar nos frustrando. Não basta ir para uma nova eleição com a mesma regra, eventualmente trocar uma parte dos candidatos e cair na mesma lógica, porque são candidatos que vêm marcados pelos problemas que o sistema traz a essas candidaturas. Como é que se muda a política brasileira? Fazem 15 anos que o Congresso está debatendo a reforma política e as pessoas me perguntam por que não vota. Não vota especialmente porque o sistema interessa a muitos. Não sei se interessa a maioria, a minoria, mas o fato é que aqueles que têm interesse em manter um sistema deste tipo, onde o valor das campanhas é cada vez mais caro, onde o abuso do poder econômico é cada vez mais frequente, porque este fator desequilibra as eleições a favor de muitos que estão no Congresso. Por isso, o conservadorismo em relação à mudança do sistema político. Quando a presidenta propõe um plebiscito, primeiro a ideia dela era um plebiscito para chamar uma constituinte exclusiva. Depois, vamos ser claros aqui, houve uma reação do parlamento, com a qual eu não concordo, porque eu achava e acho que uma constituinte exclusiva é algo absolutamente democrático dentro do sistema institucional que nós vivemos. Mas houve uma pressão muito grande e a presidenta, então, opta por uma segunda alternativa, também com forte participação da população, que é o plebiscito com consulta direta à população. E como será esta consulta? E qual é a força que tem esta consulta? Em primeiro lugar, esta consulta nos retira da paralisia que o Congresso está, porque não nos esqueçamos. Antes das manifestações, há oito semanas atrás, e eu sou relator desta matéria há dois anos e meio na Câmara Federal, o Congresso, pela maioria dos seus líderes, decidiu arquivar mais uma vez, temporariamente, a reforma política. Queria fazer algumas mudanças cosméticas que não vão no âmago do problema, que é o poder econômico incidindo na democracia e a forma de eleger o parlamento. Ora, a mobilização e as manifestações mexeram com o Congresso, mexeram com o país e estão mexendo com as lideranças políticas. E a presidenta, em boa hora, propõe um plebiscito. Esse plebiscito agora vai entrar na fase de como será o decreto legislativo que vai orientar o plebiscito e quais as perguntas que serão feitas. Boa parte das mudanças que todos nós esperamos e que ainda não aconteceram, elas não acontecem porque o sistema político brasileiro, hoje, é um sistema que leva a uma governabilidade conservadora, a uma governabilidade que retarda mudanças. Então, uma nova governabilidade, uma nova forma de eleger parlamentos e os próprios executivos, seguramente vai contribuir muito para resolver uma boa parte das bandeiras que estão sendo reivindicadas nas manifestações mais recentes que a gente tem acompanhado. Bom, de imediato, então, para a professora Celia Pinto. Por favor, cinco minutos, professora. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos, aos que estão aqui, aos que estão assistindo. Eu vou pautar a minha manifestação em três pontos, para ser bem objetiva. O primeiro deles refere-se às próprias manifestações dos últimos meses. E, logo que essas manifestações começaram, eu tinha uma imensa preocupação, que, inclusive, eu expus publicamente, que as manifestações eram contra a tudo e a favor de nada. E manifestações contra a tudo e a favor de nada me preocupavam, porque, inclusive, estavam colocando o próprio sistema, as próprias instituições democráticas em dúvida, na medida em que dizia nada adianta. Quando as manifestações resultam em uma transformação no interior do sistema, quando as manifestações resultam em uma agilização do executivo e, depois, do legislativo, isso me causa... me faz muito bem. Eu acho muito interessante isso, porque nós precisamos, cada vez mais, que as pessoas, que os eleitores, que os cidadãos e cidadãs participem, mas participem aumentando os espaços de participação, não querendo substituir os espaços de participação. Então, eu acho isso muito interessante, quando essas manifestações conseguiram fazer com que o sistema reagisse a elas. O segundo ponto, obviamente, é o da reforma. Eu acho a reforma política fundamental, pelas razões que o deputado Henrique Fontana tanto fala. Eu acho que nós temos de, definitivamente, nos convencermos que nós temos de fazer uma reforma política com financiamento público de campanha, que democracia é um regime de liberdade, mas nós temos de ser igualmente livres. Em uma democracia em que se eleger depende, fundamentalmente, de financiamento privado e de grandes somas de dinheiro, nós não somos livres igualmente. Então, eu sou absolutamente a favor do financiamento público de campanha, acho que ele é moralizador, acho que ele diminui muito o espaço da corrupção no país e ele iguala os cidadãos. Eu acho que isso é fundamental. Também acho que nós temos de discutir, e a questão é muito complicada, mas nós temos de nos colocar frente a ela, é a questão de listas abertas e listas fechadas para deputados estaduais, federais e vereadores. Acho que essa é uma questão que nós temos de enfrentar nesta reforma eleitoral. Não é fácil. As listas fechadas, elas têm problemas como as listas abertas têm problemas. Agora, nós temos de discutir, nas listas fechadas, como poderíamos pensar uma lista fechada democrática. E essa é uma questão muito profunda, muito importante, que envolve todos os setores da sociedade. Porque nós podemos pensar numa lista fechada, em que mulheres, negros, deficientes e várias outras pessoas que ficam completamente fora sempre das listas, consigam entrar na política através de negociações dessas listas fechadas. Então, essa é uma questão importante. nós não podemos deixar de pensar nela, nós não podemos deixar de lado a ideia da lista fechada. Só nós não podemos é aceitar uma lista fechada e deixá-la, que esta seja produzida do interior das burocracias partidárias. Ou que elas reproduzam, em primeiro lugar, o nome dos já deputados. Mas eu gostaria de abrir essa discussão, porque eu acho essa discussão fundamental. Nós, mulheres, os indígenas, os negros, os gays, as pessoas com deficiência física, ou seja, todos aqueles excluídos do cenário nacional, têm possibilidade de discutir, têm possibilidade de conseguir um espaço, se uma lista fechada for montada de forma democrática. E, finalmente, não querendo esgotar meu tempo aqui, a questão do plebiscito. O plebiscito é fundamental. Acho que o plebiscito é fundamental, mas ele tem que ser muito bem organizado em dois pontos. Primeiro, as pessoas devem estar muito bem informadas sobre o que vão votar no plebiscito. Então, não adianta fazer 20 perguntas, 10 perguntas no plebiscito, se as pessoas não estão bem informadas sobre o que é cada uma dessas perguntas, o que cada uma das questões quer dizer. As questões têm de ser claras, elas não podem serem dúbias, elas têm de serem muito discutidas. Ou seja, nós temos de ter, se, como eu ouvi hoje pela manhã, o deputado Henrique Fontana falar em 15 de agosto, ou 20 de agosto, para fazer o plebiscito, era essa a data mais ou menos pensada, nós temos, desde já, nos organizarmos para discutir, pensar as questões, definir as questões do plebiscito e começarmos a discutir. Porque um plebiscito também pode ser uma manipulação. Ele não é bom nem ruim, em princípio. Nós podemos fazer um plebiscito altamente manipulado, mas nós temos de lutar por um plebiscito democrático, com poucas questões, e questões claras e questões bem discutidas. Eu acho que não é a hora de fazer um plebiscito em que se deve perguntar se deve haver uma constituinte ou não. Não até outubro. Eu acho que, se nós precisamos fazer um plebiscito que dê condições de uma nova, de uma reforma política aprovada antes de 5 de outubro, nós temos de ser também práticos, nós temos de ter bem claro quais são as nossas possibilidades neste momento. Acho que vou ficar por aí, já passei meu tempo. Obrigada. Obrigado, professora. Bom, de imediato passa, então, o professor Gustavo Grammann. Cinco minutos, professor. Ok. Boa tarde, senhor governador. Boa tarde a todos. Bem, eu creio que a reforma política que está em pauta no Congresso Nacional já não é mais a mesma. Nós temos uma alteração do momento histórico. As jornadas existentes hoje no Brasil, em relação às diferentes manifestações que estão ocorrendo nas diferentes cidades e capitais, estão colocando em questão velhos modelos. E eu tenho a impressão que o que consta nesta reforma política existente hoje no Congresso Nacional ainda responde muito às demandas importantes da tecnicalidade institucional da nossa vida partidária e eleitoral. Ela é sumamente importante, ela é extremamente relevante. A discussão é de vital importância para a constituição da democracia brasileira, especialmente, como a professora Sely já comentou, financiamento público, listas fechadas, o fim das coligações nas proporcionais, os pontos mais importantes. Mas eles todos levam a um elemento, que é o reforço dos partidos políticos e suas lideranças. E aqui não há nenhum demérito, ao contrário. Mas este reforço, e isso que eu digo que o momento histórico se altera, porque o momento histórico está trazendo novos movimentos sociais no mundo inteiro, não é um movimento só brasileiro, é mundial. São movimentos autônomos, de diferentes grupos, de diferentes pessoas, com as mais diferentes ideologias, que são justapostas complementares, antagônicas, ou seja, as narrativas ideológicas já não são mais estruturadas e homogêneas como no passado, altamente contrastantes. Então, é um novo mundo que está chegando aí, com novas gerações, e que estão propondo coisas novas, ou, pelo menos, buscando coisas novas. São essas coisas novas que estão confrontando uma reforma política, por exemplo. Então, neste sentido, se nós pudermos ainda pensar uma reforma política, o que, aproveitando essas manifestações, é justamente pensar os espaços de ampliação do processo democrático por meio da incorporação, de alguma maneira, ou dar liberdade para que estas novas formas realmente se constituam. Nós não sabemos exatamente qual o destino dessas novas formas. Nós não sabemos exatamente qual o lado que elas estão apontando, para que lado elas vão, o que vai acontecer. Nós estamos num momento de transição. assim como, no século XIX, saindo lá da Revolução Francesa, a forma organizativa principal das forças políticas que eram clubes, grupos, pequenos grupos, e depois foram substituídos com a introdução do sufragio universal pelos partidos políticos. Quem sabe, hoje, nós não estamos assistindo à emergência de novas formas de participação política, que nós devemos prestar atenção e ter o devido respeito, já que agora temos a consciência histórica. É isso. Muito obrigado. Então, eu vou fazer uma inversão rápida aqui do nosso roteiro para chamar imediatamente aqui o Luiz Carlos Azenha, que está nos acompanhando lá de São Paulo, jornalista, blogueiro, para fazer a sua contribuição. E depois passamos aqui para o professor Sálio de Carvalho. Ok? Azenha está nos ouvindo? Está ok? Está nos ouvindo. O áudio não está funcionando. Deu aí, não? Pessoal, ok? Ele não está escutando. Não, ele não está chegando. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar, então, o vídeo agora do Nassif, que também mandou uma contribuição, e depois a gente volta no Azenha. Pode ser? Pode ser? Enquanto isso, pessoal, a equipe vai lá, faz contato com ele para ajustar o áudio. O que é a democracia pré-internet? Você tem lá um conjunto de instituições políticas, executivo, legislativo, judiciário, governo federal, governo de estados, municípios, instituições fiscalizadoras, e você tem a chamada participação da opinião pública. A opinião pública, o chamado quarto poder, por que quarto poder? Porque se manifestava exclusivamente através de grandes grupos jornalísticos que articulavam na base, inicialmente, talvez, os interesses da cidadania, mas fundamentalmente interesses de grandes grupos econômicos. Isso é histórico na democracia ocidental. Então, você tem, digamos, um mundo extraordinariamente complexo, grupos de opinião para diversas áreas. O Brasil, hoje, é extremamente complexo. Mas toda essa realidade regional, realidade setorial, realidade de tamanho de empresas, tamanho de setores e tudo, de movimentos sociais, tudo isso era organizado de uma maneira fundamentalmente seletiva pela grande mídia e, a partir daí, servia de pressão para a política econômica. É por isso que, dentro desse modelo, soava, soava, até um pouquinho antes das passeatas, como extremamente natural o fato de medidas tomadas em gabinetes, acordos de coalizão com setores dos mais estafafundos, os partidos abrirem mão até de seus programas por um pragmatismo necessário para garantir a governabilidade, esse presidencialismo de coalizão, todos esses fatores. Se a gente vê no próprio governo federal, nos últimos anos, todas as decisões foram tomadas entre área econômica, grandes grupos econômicos, de tal maneira que o consumidor era beneficiado por tabela. Se eu compro o carro, vou ter o carro com desconto. Se eu compro uma geladeira, vou ter uma geladeira com desconto. Se eu vou tomar um crédito, o crédito reduziu e ficou mais barato. Esse modelo acabou, esgotou. Ele estava esgotado já. Na verdade, as manifestações trazem uma nova realidade. Nessa nova realidade, todas as demandas estão na mesma plataforma tecnológica. Essa é a mudança central. Se você via antes, por exemplo, no ano 70, para você combater o poder da mídia que era completamente a favor do governo, da ditadura, você tinha ou os jornaizinhos alternativos com uma capacidade de distribuição mínimo ou tinha um bibliógrafo. Hoje não. Hoje está tudo na mesma plataforma tecnológica. De tal maneira que o grande jornal solta uma matéria manipulada ou com viés, de repente, um blogueiro pequeno lá rebate a matéria dentro do seu blog, outros blogueiros recebem, outros leitores leem aquela matéria, levam para blogs maiores, que levam para blogs maiores e você estabelece o contraponto. Isso aí é algo que muda totalmente política, como nós entendemos, a política econômica. Vamos pegar a política econômica. Dois preços essenciais da economia, juros e câmbio. Você tinha meia dúzia de consultorias que estabeleciam um cenário de terrorismo em relação à inflação, passa para as editorias de economia dos jornais, eles repercutem aquilo, vai para o Jornal Nacional e a partir daí meia dúzia de pessoas condiciona toda a expectativa do mercado em relação à inflação forçando ou permitindo ao Banco Central aumentar juros. Isso aí acaba, acaba. Pegar um caso de 2008. 2008, a indústria de máquinas e equipamentos com 40% de queda de demanda. Os jornais não davam, então não era notícia. A notícia era o quê? Aumento de OF de 0,5% vai acabar com o Brasil. Então o Banco Central aumentou os juros porque não via sinais de economia enfraquecida. Tudo à vista. No novo modelo, o que vai acontecer? Todos os setores vão para a mesma praça que é a internet, as redes sociais. Vão se organizar e definir suas demandas e fazer coalizões. São pactos sucessivos. Nenhum partido individualmente dá conta do conjunto de demandas hoje que aparece no Facebook. Aborto, você é contra ou a favor? Cansamento gay, contra ou a favor? Uso do celular tronco, contra ou a favor? Políticas sociais, contra ou a favor? Realidade fiscal, contra ou a favor? Eu posso ser a favor de política social ou posso ser a favor de reforma fiscal? Tem muita gente que é a favor de política social e contra austeridade fiscal. Muita gente que é a favor da austeridade fiscal e contra política social. Então, todo esse amálgama é impossível que os partidos dêem conta. Então, é por isso que o novo caminho é a internet. A democracia digital veio para ficar. Num primeiro momento, como que se dá esse novo poder? Se dá através de formas de interação entre o executivo, o legislativo e os ativistas, prestando contas. Prestando contas é o primeiro momento, é o momento imediato que tem que acontecer em todos os governos. Tem que prestar conta, ouvir o que o pessoal tem a dizer. Se tem ferramentas hoje de gestão do conhecimento que permite você apurar o que são os grupos que estão organizados, quais são as demandas deles, o que pode ser atendido, o que é provocação. Evidentemente, que nesse mar tem provocadores de todos os lados. Então, o segundo momento é como que vai se dar essa nova democracia representativa. Como que vai se dar? Quais são os limites? Quem que define? Quem clica o curtir lá? Quem pensa de uma forma mais estruturada? Como que? Quem vai administrar as demandas dos diversos grupos que são conflitantes entre si? Aí entra um desafio para os grandes cientistas políticos começarem a discutir esse novo modelo de tomada de decisão. Vamos pegar o orçamento participativo. foi um grande avanço, mas pontual. Não é através do orçamento participativo que você vai definir um programa de ação do governo. Fica tudo caótico. Você tem que ter uma espinha do ação, uma espinha do ação de acordo com um conjunto de princípios do governador, do prefeito, do presidente. Depois, na hora de alocar recursos, daí você abre o orçamento participativo. Eu quero mais para tal obra, mais para outra obra. Isso aí é o ponto central. Quando você vem para a internet, como é que fica esse jogo? É fácil ter demandas populistas. Eu quero acabar com estabilidade fiscal porque tem que atender todas as demandas. Isso é história do país. Então, como que você coaduna a racionalidade econômica, que de um lado é necessária, mas de outro lado é álibi também para toda a forma de política antissocial, com essas novas demandas? É um grande desafio, mas o primeiro passo que vai ser dado é estabelecer fóruns de discussão que amplie a discussão para além dos partidos políticos, para além dos grupos organizados, incluindo os partidos políticos e grupos organizados, para se ter uma nova ordem. Nós estamos no meio do terremoto. O terremoto sempre abre espaço para muito caos. É a desordem que pronuncia a nova ordem que vem por aí. As iniciativas do Rio Grande do Sul, a sua tradição online e digital, acho que vão ser um bom exemplo para o país seguir daqui para diante. Ok, de imediato vou passar para o professor Sago de Carvalho. Por favor, professor, cinco minutos. Senhor governador, colegas de debate, gostaria também de enfatizar primeiro a minha fala em relação aos movimentos sociais, que a gente acompanhou nas últimas semanas, e depois mais a questão específica da reforma política. Eu acredito que a gente vive uma reforma política em movimento. acho que nós estamos em uma reforma política em marcha nesse exato momento, que é uma reforma da consciência política e das novas formas de manifestação. E acredito que isso não seja nem um pouco novo para quem acompanha um pouco os novíssimos movimentos sociais, as novas mídias, e acompanha um pouco essa mudança cultural. E eu acho que são muito claras as pautas que a juventude vem colocando nos últimos dez anos. São pautas muito específicas do que a grande política pode considerar uma espécie de pequena política, uma política do cotidiano, mas são muito claras. O que a gente acompanhou nas últimas duas semanas é resultado de uma série de manifestações, de uma série de marchas que se acompanham nos últimos tempos e que é clode com um problema que parece, no primeiro momento, muito específico em relação ao aumento da passagem do transporte público. Mas, se a gente pensar, por exemplo, na Parada Livre e toda a crítica que o movimento LGBT fez à sociedade patriarcal, na Marcha da Maconha, que os coletivos antiproibicionistas estão dizendo desse encarceramento em massa das juventudes vulneráveis por essa nossa política de drogas proibicionistas, a Marcha das Vadias colocando a questão da misoginia em pauta, a massa crítica, o movimento forte que coloca em debate a questão da ocupação do espaço público pelas pessoas, a Marcha da Liberdade, as próprias ocupações numa clara manifestação quanto à lógica do capitalismo financeiro. Isso é algo que não pode ser simplesmente ignorado. E isso é uma pauta muito clara que a juventude vem colocando. Talvez, a grande política não tenha conseguido escutar o que estava se fazendo nas ruas há muito tempo. Isso não é novo. Então, de forma alguma, me parece que surgiu como um movimento sem propostas ou com propostas vagas. Essas propostas são muito claras, só que essas propostas não são daquelas propostas das grandes narrativas, das grandes mudanças políticas, são propostas de alterações no nosso cotidiano que são muito importantes. e isso aparece na questão do transporte público e toma dimensões que são essas dimensões que nós temos hoje. A questão é saber. Os partidos políticos, os governos, vão saber dialogar com essa juventude? Bom, daí esse é um segundo passo. Acho também que deixou bastante claro que essa dicotomia entre virtual e real não é tão radical quanto se pensava. O virtual se faz presente no real e muda o real como a gente tem percebido. Então, essa é a primeira questão em relação aos movimentos que a gente tem acompanhado, extremamente oportunos para o sinal. A segunda questão é propriamente da reforma política, que eu acho que são duas questões distintas que estão colocadas. A primeira é qual a forma, como vai se fazer uma reforma política. A primeira questão é uma constituinte exclusiva ou plebiscito ou referendo. Isso é em relação ao procedimento. Isso é uma questão. A outra questão é em relação ao conteúdo. E, nesse aspecto, concordo com o professor Gustavo totalmente no sentido de que a proposta que foi retomada já aparece hoje como uma proposta extemporânea. Já é uma proposta que não diz respeito às demandas do hoje, do agora. Essa proposta que está há 15 anos sendo debatida já é uma proposta velha para os novos movimentos sociais. Essa proposta não dá resposta para essa juventude de 20, 25 anos que está nas ruas. Isso a gente tem que perceber isso. Por isso, algumas questões dentro dessas novas movimentos surgem e que, desde o meu ponto de vista, o que vai ser discutido no Congresso se for tomada essa proposta que foi retirada das gavetas, que é, por exemplo, quais as novas formas de participação, como a gente dá acesso para que a juventude efetivamente possa participar diretamente da tomada de decisão. Essa me parece uma questão fundamental. Outra questão fundamental que me parece urgente é a questão do próprio voto obrigatório. Como se discutir uma reforma política hoje se a gente não consegue colocar em debate a obrigatoriedade do voto? A reforma traz questões importantes, já concluindo, a questão de voto em lista, financiamento público, são questões relevantes, mas são questões relevantes que, desde o meu ponto de vista, ainda estão aquém da demanda das ruas. Muito bem, obrigado. Bom, nosso debate aqui é horizontal e é um tanto quanto caótico também, não vamos esconder isso de ninguém. Então, a gente vai fazer aqui alterações também no nosso roteiro de acordo com o que a gente for verificando em termos de participação e de necessidades aqui de organização do nosso debate. Bom, e queremos valorizar muito a participação das pessoas que estão colaborando através da internet e pedimos que os próximos debatedores também busquem dialogar com as questões que estão chegando pelo Facebook, pelo Twitter. Muitas delas não são perguntas, são questões que estão sendo levantadas. Vou ler algumas. O Rogério Telles, da Universidade Luterana do Brasil. Estou achando que, por conta do pouco tempo que teremos para debater a proposta do financiamento público de campanha, a proposta vai ser prejudicada. Já faz muito tempo que as grandes mídias estão criminalizando a política e, por isso, pode ser que a população não compreenda a real necessidade desse novo regramento. o Gustavo Guiotto, já inclusive dialogando com a questão levantada pelo Rogério. Como sempre, o culpando a grande mídia, reforma política vai incluir voto opcional? Pergunta. A impossibilidade da reeleição, a diminuição de C6 e diminuição de ministérios, diminuição de deputados e senadores, precisamos saber em que termos se dará essa reforma. Essa foi a questão do Gustavo, inclusive dialogando já também no próprio Facebook. reforma política também envolve reforma da polícia. Aline Evers, bolsista de SEAD da URGS, tem que entrar na pauta esse assunto também, é o que coloca a Aline. Então, nós vamos lendo ali também, o Anderson Nunes pergunta, quais são os grandes nós da reforma política e até que ponto a participação da população será incluída nas decisões? O Marcos Brito coloca, a proposta do deputado Fontana faz muito pouco muito tarde e a sociedade hoje exige muito mais do que isso. Há algum esforço para aprimorar a proposta atual, para incluir os assuntos citados? Lembrando que o professor acabou de comentar, o professor Salvo de Carvalho. Então, vamos passar agora para um convidado que está online, o Pablo Capilher, lá de São Paulo. Por favor, Pablo, cinco minutos. O áudio... agora sim, agora sim, agora sim. Fugiu o áudio. Sim, estamos ouvindo. Agora é ele que não está ouvindo. Agora é ele que não está ouvindo, é isso? Está novo. Oi, Pablo, estamos te ouvindo, pode falar. Aproveitando o quê? Pode falar, estamos te ouvindo. Então, concordo com muito o que foi dito até agora e gostaria de pegar também alguns outros pontos para aceitar o debate. Um deles é que o que a gente tem visto no Brasil cada vez mais nos novos movimentos sociais, como foi colocado, e nos movimentos de juventude, é que o gabinete não dá mais conta de comportar as demandas e os desejos dos novos movimentos sociais, da juventude, saca, e do cidadão que está afim de participar. Então, o recado das últimas semanas foi que essa democracia participativa e essa democracia direta é urgente e é emergente e a gente precisa construir plataformas que estejam no mesmo lugar do espaço-tempo dessa geração. Não dá para a geração, não dá para a gente ter uma geração digital com plataformas analógicas que não conseguem estimular a participação social. e eu acho que a reforma política ela vem nesse sentido, ela vem para conseguir de alguma forma se equivaler ao que está acontecendo. Talvez a gente tenha uma das únicas gerações da história que tem uma forma que está no mesmo lugar da geração. A internet, ela consegue estar no mesmo lugar da geração. Então, isso guia para caramba as possibilidades de construção colaborativa, de construção participativa e de participação social. Se a gente pegar o que tem acontecido no Brasil, por exemplo, e comparar com outros movimentos que tem acontecido no mundo, pegar o Ocupá e pegar o 15M, etc., são movimentos que se articularam em torno de uma grande indignação comum e depois dessa indignação começaram a tentar construir pequenos territórios em rede a partir das movimentações que foram feitas. No Brasil, aconteceu o contrário. Nos últimos 12 anos, os pequenos territórios em rede têm se fortalecido e esses pequenos territórios em rede cada vez mais estão preparados para conseguir construir essa nova reforma política. Eu acredito que o que foi feito no governo popular nos últimos dois anos foi fortalecer esses pequenos territórios em rede, jogar repertórios para dentro dele, criar uma ampla rede de conteúdo, saca que politizou bastante o debate e que exige agora novas formas e novos formatos e novas plataformas para essa participação social. O Brasil, ele vem se colocando como um grande mediador dessa relação da América Latina e da África e de dois grandes gigantes e dois grandes continentes que têm tudo para apresentar esses novos territórios e essas novas plataformas no século XXI. Quem sempre trabalhou com cumbiarra, quem sempre trabalhou com muito pouco numa época de crise econômica tem condição de lidar melhor com isso. Então, eu acho que fazer a reforma política agora a partir do amplo debate com a sociedade brasileira é uma síntese do que foi a construção desse governo nos últimos 12 anos e é uma síntese do que foi a descentralização do debate, a criação dos conceitos deles, as conferências dos sistemas. Então, a soma disso tudo preparou a sociedade brasileira numa série de medidas para estar enfrentando esse desafio. os partidos não conseguem mais lidar com essa nova emergência, as juventudes dos partidos também têm dificuldade de lidar com essa nova emergência e se a gente não criar alternativas para que todo esse processo de 12 anos de politização dessas novas estruturas consigam escoar essas demandas e consigam estabelecer de fato essa participação, fica muito difícil conseguir visualizar um complemento de governo de governo popular como a gente espera. Para concluir, eu acredito que a soma de redes e ruas hoje é um repertório bastante interessante. Nós temos uma oportunidade no Brasil que pode conseguir resolver os desafios dessa geração que aconteceu nessas últimas duas semanas favorecem para caramba que a gente consiga lançar um processo constituinte, um processo de assembleia para o Brasil inteiro, um processo de conferências que vão conseguir a médio prazo em seis meses um ano apresentar propostas bastante sólidas para a reforma. Se tem algum momento para a gente conseguir fazer isso acontecer, esse momento é agora, onde você tem amplos setores progressistas dispostos a dialogar, amplos setores dispostos a construir de forma colaborativa os próximos passos do país. Então, para começar, mais ou menos isso. Obrigado, Capilher. Bom, vamos chamar então direto também agora na sequência o Renato Rovai, jornalista, blogueiro, também nos acompanha lá de São Paulo. Rovai, está ok? Boa tarde, governador Passujeno, boa tarde, Vinicius Sul, boa tarde, Zé, Capilher, boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando, que está no debate. Eu vou fazer, buscar fazer um pequeno contexto que eu acho importante para essa reflexão. nós estamos passando de uma sociedade industrial para uma sociedade informacional. Isso vem acontecendo já há alguns anos. Isso não é um fenômeno, digamos, dos últimos cinco anos. Esse processo vem sendo desencadeado pelo menos desde 1989, quando saímos ali daquela disputa de dois blocos e quando nasceu o WWW, que é a internet do jeito que a gente conhece hoje, está sendo produzida exatamente em 89 pelo Tim Berners-Lee. Então, pode-se dizer que em 89 foi o ano de corte. Nós temos várias leituras que falam do fim do século, início de outro. O Robes-Bow falha em 1991 com a queda do bloco soviético. A gente pode dizer que mesmo que tenha acabado em 91, século XX, e em 89 pode ter começado já o século XXI. E, para não ficar muito só nessa questão histórica, para poder dialogar com os fatos do Brasil, esse processo histórico não foi assimilado, ao meu ver, da forma que deveria pelos mediadores. E aí não é só pelos partidos políticos. No caso, por exemplo, da música, as gravadoras tiveram muita dificuldade para se relacionar com o fenômeno. Ao invés de pensar em novos modelos e construir uma nova indústria, eles foram taxar as pessoas que baixavam música de piratas, que tentaram criminalizar, tentaram prender garotos e garotas que ouviam música na rede. A indústria da informação, ao invés de se renovar e buscar uma nova leitura e pensar nesse novo contexto, ela tentou fazer a mesma forma. Eu me recordo de uma publicidade, de um prestigioso jornal aqui em São Paulo que transformava blogueiros, como eu e meu amigo em macaquinhos que ficavam numa máquina de escrever. Essa foi uma publicidade que foi veiculada em canais de TV para desmoralizar a atmosfera à época, porque não entenderam o que estava acontecendo. E os partidos estão vivendo também essa crise. Ao invés de tentar dialogar com os novos fenômenos, com os novos movimentos, o que eu vi nesses últimos 15 dias é triste. Eu vi uma classe política assustada, entroncada, e aí não incluo o governador do Rio Grande do Sul, não falo isso só porque foi na frente dele, mas porque ele conseguiu seguir dialogar de modo a forma desses novos movimentos. É assustado e buscando fantasmas em todos os cantos para não responder às demandas que saíram das coisas. Essas demandas, elas têm sim a ver com muito do que já foi dito aqui. O novo contexto dessa sociedade de informação que eu diria mais que é uma sociedade de redes em redes. porque a gente tem vivido, às vezes, são anteriores na internet, mas as redes da forma como elas se configuram hoje, elas são algo muito mais potente. Então, um protesto que você estaria de grandes movimentos, de grandes mediadores para colocar pessoas na rua, hoje você pode se organizar ponto a ponto às vezes em dois, três dias. Vejam só, por exemplo, o caso do MTL. Quem conhece um pouco o movimento de passe livre sabe que esses garotos são analógicos, é curioso dizer isso, mas é fato, eles não são um movimento de rede, mas quando eles foram à rua e a polícia reprimiu e essa história das ruas voltou para as redes, esse movimento se tornou altamente potente e essa potência se expressou em novas manifestações como foi no Egito, como foi na Espanha na Praça do Sol, como foi na Tunísia, como foi no Ocupay, como tem sido no curso da história recente. Enfim, o que tudo isso tem a ver com reforma política? O que tem a ver é que se a gente pensar uma reforma política para fazer um puxadinho, alguma coisa nessa dinâmica do analógico, a gente vai fazer uma reforminha para ter que fazer uma reforma depois, daqui a algum tempo, muito mais interessante. Eu sei que tem a pressão, tem o calendário eleitoral, a gente vai ter, o governo terá que ser muito rápido para que inclusive essa reforma for, mas eu ousaria dizer o seguinte, é importante que esses partidos políticos que hoje aqui compõem o sistema eleitoral brasileiro pensem bem sobre os riscos que estão colocados, inclusive sim, do ponto de vista democrático, evidente, porque a democracia é hoje construída na rede, nas ruas, e não há distinção entre uma e outra. As pessoas estão assustadas porque estão vindo, que agora elas veem fascistas nas ruas. A ZEN aqui, há quanto tempo a gente já vê a ZEN é o fascista nas redes? Eles estão nas redes organizadas aí, falando, organizando protestos culturais, enfim, isso faz parte hoje, a mesma coisa que a rede e esses movimentos vão acontecer de direita e de esquerda. Para mim, a reforma política tem que pensar alguns componentes, um deles, assim, para encerrar aqui, um deles, eu acho que mais do que discutir o financiamento público agora, a gente deveria discutir o fim do financiamento privado de empresas, por exemplo, acabar com isso. Só pode cidadão financiar política com limite máximo de financiamento. E ponto final, e baixar o custo dessas campanhas, porque boa parte do custo, inclusive, tem a ver com comunicação, porque é o marketing das TVs, que é caríssimo, etc., também precisa se repensar. Precisamos pensar em formas do cidadão poder se auto-representar. Eu sei que isso é polêmico, mas, enfim, nem todos os cidadãos estão dispostos a ir a partidos políticos. Como que a gente dialoga com esse debate que está nas ruas? Ah, precisamos fortalecer os partidos, mas as pessoas querem discutir a auto-representação também. Enfim, como que se faz isso para o executivo não pode? Para o legislativo poderia? Precisamos pensar um pouco, talvez, mais nisso. E aí, também, pensar numa combinação disso, talvez, com pontos constitucionais de democracia direta, de conselhos virtuais, de conselhos eleitos a partir do ritual para estar no real, de partes do orçamento sendo distribuídos para a implementação de decisões democráticas diretas. Isso, eu acho que seria um avanço. Enfim, a gente está no momento fazendo análise saquente, é sempre muito complicado, mas eu acho que um recado claro é esse. A gente precisa abrir um diálogo com a democracia direta que vem sendo pedida em todos os cantos do mundo e agora no Brasil. Obrigado, Rovai. Bom, vamos passar agora para os primeiros comentários do governador Tasso Gerro, depois a gente segue com as contribuições que estão chegando pela internet e também aqui com os nossos debatedores. Governador. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, e dos nossos participantes também de outras cidades. Eu vou colocar dois ou três pontos rapidamente para poder ir me situando no debate também e depois, ao final, fazer algumas considerações onde é assim mais, em um pouco mais de profundidade. Primeiro, eu acho que a democracia representativa, ela está totalmente superada, não é que ela deva ser suprimida, ela não pode ser mais o eixo principal da constituição do poder, porque é um sistema, ela constitui um sistema de poder que não mudou praticamente nada nos últimos 200 anos, ou seja, a partir do momento em que ela veio, iniciou a sua consolidação nos países que seguiram esse processo de revolução democrática que constituiu a representação política. A democracia representativa, ela tem que ser, na minha opinião, um dos momentos de estabilidade de um projeto democrático que tem que estar permanentemente permeada por duas formas de participação. uma, a participação direta presencial em assembleias públicas, onde o diálogo político se produz de maneira presencial, cara a cara, com temas determinados, e outra, com a participação virtual, porque a participação virtual hoje não é mais uma moda, a participação virtual está hoje conduzindo o processo político brasileiro. Então, ela é uma fonte de poder, e é uma fonte de poder que revela um conjunto de atores sociais, um conjunto de subjetividades políticas que, se não forem levadas em consideração, nenhuma democracia terá estabilidade. E nenhum projeto político, seja ele social-democrata, socialista, ou capitalista-democrático, como pensam alguns, que não é o meu caso, nós, certamente, não teremos uma estabilidade. Por quê? Porque, hoje, os partidos políticos já não abrigam mais o monopólio da representação e da ação política. Os cidadãos, individualmente, eles podem entrar na cena pública, exercer a sua influência, se comunicar horizontalmente, e não precisa de mais ninguém, não precisa estar juntos na rua, podem ir juntos para a rua para mostrar a sua força, mas, efetivamente, não mais necessitam dos partidos políticos. Segundo, os partidos políticos, tal qual estão constituídos hoje, estão também totalmente superados. Não é de graça que nenhum partido, seja de extrema-esquerda, de esquerda, ou de centro-esquerda, ou partido centrista, teve algum papel predominante nessas ações. Os partidos secolaram o movimento, tentaram dar uma direção, têm seus militantes, eu diria, discretos, dentro das estruturas horizontais de poder que vão se formando, mas os partidos não estão, em última análise, conduzindo esse processo. Então, a democracia participativa, a democracia representativa, ela é absolutamente insuficiente. Eu até iria um pouco mais longe. Ela está falida, e ela está falida porque, no outro dia que o governante assume o poder, ele tem que recomeçar um processo de legitimação, porque ele já perdeu a possibilidade de governar segundo aquelas visões que ele, inclusive, pretendia, sinceramente. Não estou falando em quem trai o seu programa, isso é outra coisa. Mas aqueles que pretendiam, sinceramente, aplicar um programa não têm mais condições de fazê-lo porque não exercem, não têm a capacidade de coesionar politicamente a sociedade nem a sua base parlamentar para fazê-lo. É necessário interpor a democracia direta, presencial e buscar mecanismos de democracia virtual através das redes. Como? Eu acho que a sociedade brasileira hoje está perante uma possibilidade. E, sinceramente, eu sou pessimista de que aproveite essa possibilidade. Qual é a possibilidade? É dizer o seguinte, olha, nós queremos uma reforma política, essa reforma política deverá ser feita por uma Câmara Constituinte, chamada por uma emenda constitucional, o Congresso, a gente sabe, quando leva um bafo na nuca ele vota, então ele pode botar uma emenda constitucional para convocar uma constituinte para fazer a reforma política. e, ao lado dessa Câmara Constituinte, com pessoas eleitas diretamente para fazer uma reforma política ou abordar outros temas, eu já vou abordar outro aqui, poderiam ser colocadas, ao lado, estruturas receptivas de participação virtual para ir induzindo e se comunicando com a Câmara Constituinte nas votações, nas decisões que ela vai tomando. e, de outra parte, o movimento social tradicional mobilizado, dentro da ordem democrática, pressionando, fazendo as suas manifestações, pode constituir esta Câmara Constituinte como um elemento de reconstituição do projeto democrático moderno, ou seja, fazer efetivamente uma experiência de que o constituinte originário, o povo, tome uma decisão com um jogo de pressões consertado, articulado, que tenha uma influência direta das ruas e das redes. Se isso não for feito, a reforma política pode até melhorar um pouco, pode até... Nós conseguimos acabar com o financiamento das empresas, das campanhas eleitorais, porque isso é um vexame, isso é uma fonte de corrupção, isso é uma fonte de indução política, isso é uma fonte de compromissos, todo mundo sabe disso. Você tem que se cuidar, inclusive, no processo eleitoral para que isso não atinja a sua própria campanha. Então, esse é o movimento. Bom, as reformas que foram feitas até agora, eu queria dizer que elas são uma vitória, fazer o Congresso votar. Agora, nenhuma das reformas que foram feitas até agora pelo Congresso, nessa mobilização, atingiu as fontes fundamentais de poder. E quais são as fontes fundamentais de poder? o sistema político atual, que ele é o sistema que, pendendo diretamente para a representação e sendo financiado por vultuosos capitais, ele tem uma escassa representatividade e, de outra parte, não se mexeu e nem se pensou em mexer dentro desse processo, e eu acho que é fundamental. Por exemplo, um novo regramento das concessões na área de comunicações. Isso tem uma fonte de poder extraordinária. quem fez a pauta, quem conduziu, quem melhorou, quem piorou, quem apontou, como é que ia o movimento, quem foi? Nós sabemos quem foi. Foi um vasto sistema de comunicações que tem uma visão de sociedade, que pode ser respeitada, etc., mas que tem uma visão de sociedade que precisa, inclusive, manipular estes movimentos para dar uma orientação mais determinada, para ficar de bem com a classe média, para ficar de bem com os anunciantes, ora catapulta o movimento e dá valor, ora retira o valor, ora diz que é mais um movimento de vandalismo, ora diz que é menos, e assim por diante. Então, sem que se toque também nesta questão das concessões dos meios de comunicação, para não falar em reforma das balizas organizativas, eu acho que essa fonte de poder vai continuar sendo a fonte de poder mais importante. E aí vai ser uma disputa o quê? Das redes, que cabe tudo nas redes, nas redes, cabe posições virtuosas, cabe posições libertárias, cabe pedofilia, cabe fascismo, como disse o Azen aqui, que falou, se não me engano, e, em última análise, vai continuar sendo uma luta desigual. Eu acho que a democracia brasileira, com essas manifestações que ocorreram, ela pode se revitalizar, mas tem que radicalizar, radicalizar a democracia, radicalizar a participação, sair dessa esfera mariqueísta, do contra ou a favor do governo que está sendo impugnado, porque todos os governos estão sendo impugnados agora, não é somente o governo federal, todos os governos e todos os partidos. Então, o que está sendo impugnado é o sistema, e se o sistema não mudar, ele pode mudar de outro jeito. E aí, a confusão, evidentemente, pode até ser muito maior e daí prejudicar os próprios protagonistas desse movimento. Porque, quando não se tem uma proposta de poder efetiva, quando não se tem uma conformação política efetiva, um bloco social efetivo para mudar o poder, o poder muda, mas muda para trás. Ele se torna mais autoritário, mais reacionário e mais violento. E isso também nós temos que levar na nossa contabilidade política daqui para diante. Muito bem. Antes de passar para o Marco Weissheimer, que está aqui, algumas questões que foram levantadas aqui pelo pessoal que participa pelo Facebook. Luiz Antônio Frank. Bom, voto em lista, financiamento público exclusivo, restrição à reeleição no mesmo cargo. Político não é profissão. O Diego Canabarro, da Universidade de Massachusetts, participando aqui também pelo gabinete digital, pergunta, todo mundo fala a respeito do papel da internet, mas ninguém toca no ponto de que as principais plataformas digitais que vêm sendo empregadas hoje são plataformas privadas e opacas. Nas últimas semanas, vários abusos da liberdade de expressão aconteceram no Facebook com base nos contratos de adesão que formam os termos de uso dessas plataformas gratuitas. O que os debatedores pensam a respeito disso? Como tornar a internet uma ferramenta realmente revolucionária? Unir o Barros. Instrumentos para a participação da cidade civil estão aí. Precisamos qualificar a participação e criar mecanismos para a sua ampliação. Bom, e vários outros comentários aqui, alguns selecionados. a Marlua Terra, em qual momento a reforma política abordará o direito à comunicação como fator preponderante para uma democracia participativa e direta? Então, peço que agora também o pessoal que for fazer os comentários que dialoguem também com essas questões que estão surgindo através da participação via Twitter e Facebook. Marco, cinco minutos. Obrigado, avô. Primeiro, gostaria de cumprimentar o governador Tarso Genro, em nome dele, cumprimentar todos os demais colegas de mesa e os colegas que estão participando desse debate pela internet. Eu acho... Eu queria pegar o... Só tomar o comentário do Rogério Telles, internauta, que assinalou o pouco tempo que existe. Ele citou o exemplo em questão do financiamento público de campanha, no pouco tempo que existe para fazer um amplo debate sobre isso na sociedade, tendo em vista um plebiscito. Eu acho que essa é uma característica importante do atual momento que a gente estava vivendo, que revela que é indicador de alguns paradoxos. De fato, há pouco tempo para fazer esse debate, mas, ao mesmo tempo, há uma urgência muito grande de fazer esse debate. E, de certo modo, ele está ocorrendo não exatamente como um debate, mas é como se houvesse já uma espécie de constituinte anárquica nas ruas, algo do tipo. Então, me parece que o grande paradoxo desse debate da reforma política, que é o tema do financiamento público, voto em lista, nenhum desses temas aparece de modo mais específico, formulado nas demandas, na maioria das demandas que se viu até agora. Há uma crítica em bloco à política, aos partidos políticos, à ordem, à atual ordem política institucional, mas não há exatamente do modo mais massivo, como ocorreu, por exemplo, de um modo um tanto estranho, até eu diria em relação à PEC 37, onde se passou a ser um tema nacional do dia para a noite, milhares de pessoas carregando cartazes, e muitas delas tendo muito pouco conhecimento a respeito do que estava se discutindo ali. Então, o debate sobre a reforma política, eu acho que essa caracterização indica fortemente a necessidade de um processo constituinte para se debater. Porque não é só a questão da falta de tempo, é também essa falta de clareza dentro do próprio movimento a respeito de que reforma política, do que nós estamos falando. Há elementos conservadores muito fortes, obviamente que eles não resumem e definem esses movimentos, acho que nem cabe falar de um movimento, há vários movimentos se cruzando, mas há uma opinião que é já existente na sociedade brasileira de criminalização da política, de modo geral, todos os políticos são corruptos, todos os políticos são ladrões, ninguém presta, um discurso histórico aqui no Brasil contra, um discurso anti-Estado, contra as instituições, e tudo isso forma um caos de cultura que pode ser muito perigoso, não só para a atual ordem institucional, quanto para algum resultado positivo de toda essa mobilização de rua, no sentido de fazer uma democracia melhor do que a gente tem hoje. eu acho muito sintomático também que há uma dissociação, todo o debate, a maior parte desse debate que se faz agora sobre a natureza, as implicações desses movimentos, há uma dissociação total entre a política e a economia. Eu acho, me chama a atenção que não se fale que esses movimentos começam a surgir, especialmente começam ali na chamada Primavera Árabe, Tunísia, depois o Egito, essas gigantescas mobilizações de rua nesse período mais recente começam a partir da crise financeira, do sistema capitalista financeiro de 2007, 2008. Não parece ser um acaso que as conquistas sejam, que haja uma relação, não parece ser razoável supor que não haja, melhor dizendo, uma relação entre o que está acontecendo na economia, no plano internacional, e o que está acontecendo no plano político. E aí eu acho que tem um desafio que está colocado não só para os partidos políticos, para os governos, mas para os próprios movimentos organizados que estão na rua hoje, é pensar não apenas uma crítica ao sistema de representação política, dissociado do debate econômico, do poder econômico, de quem é que comanda hoje as grandes estruturas de poder. eu acho que um debate que se resuma a simplesmente falar da participação dissociada da organização econômica da sociedade, ele tem uma grande chance de fracassar. Afinal de contas, quando se pede o movimento pelo passe livre, o movimento que questiona o atual modelo de transporte coletivo, que questiona a qualidade da saúde pública, da educação pública, dos demais serviços públicos, é um movimento que está questionando o conceito, o padrão de financiamento do Estado, como o Estado se financia. Então, eu acho que se esse debate não for feito, a gente teve até agora algumas consequências dos movimentos que já ocorreram. No Egito, o resultado do saldo político até agora é a eleição da Irmandade Muçulmana e na Espanha do Partido Popular Conservador. Então, até agora, o saldo político de todos esses movimentos ainda é uma promessa de futuro. Obrigado, Marco. Bom, vamos chamar mais um convidado agora, o Marcelo Carneiro da Cunha, Caúcho, mora em São Paulo. Está o quê aí, Marcelo? Marcelo, está nos ouvindo? Oi, pessoal, tudo bem? O que tal? Pode falar, Marcelo. Cinco minutinhos. Tudo bem, pessoal? O que tal todos? bom, eu, sendo breve, eu estava pensando em alguns paralelos e claramente uma transição de século... Reforma é para alguma coisa. A gente não faz reforma para nada. A gente está falando de transição de século XX para século XXI. Nós estamos com estruturas desenhadas lá atrás e que param de dar conta de demandas numa época que se difere da anterior basicamente pela velocidade de transformação. Então, ou a gente faz reforma que dê conta dessa nova forma de viver ou a gente vai estar fazendo uma reforma pró-forma. Eu acho que não interessa tanto, não interessa, interessa sim os métodos, interessa o processo, mas mais do que tudo os objetivos. ou se tem claro que é mudar para alguma coisa e eu duvido que o Congresso esteja pensando nessa linha ou a gente vai estar estimulando uma prática retórica. Tipo, vou reformar porque afinal tem que mostrar serviço. Então, o que a gente sabe disso tudo? Porque não sei vocês observarem as manifestações, como as manifestações acontecem, mas não tem nada de tão diferente assim. Uma vez que as pessoas vão para a rua elas se comportam mais ou menos do mesmo jeito que desde a Revolução Francesa, eu imagino. Então, não é isso que constitui uma diferença. Nem nas demandas em particular. O fato de haver demanda também é bastante natural, mas sejam fragmentadas. O que eu acho que é mais relevante a gente pensar nessa hora que se fala de reforma é que não importa as demandas. Eu acho que o outro lado, o lado de lá que supostamente tem que ouvir as demandas, tem as mínimas condições de dar conta delas ou não. se o sistema do lado de lá com um ajuste consegue dar conta das demandas, então é um caso de ajuste. Se a gente olha para isso aí, olha para o outro lado e acredita realmente que não há o que com o atual sistema, não há o que fazer para que ele dê conta das demandas, então é evidente que tem que se renegociar, tem que construir o sistema. O que a gente sabe hoje? O que tem de diferente na sociedade hoje e que ela está se democratizando e aumentando em termos de tendência? A gente teve a capacidade do individual e da social que nunca houve antes, você nunca teve essa capacidade social do indivíduo sem mediação do que a internet tuas como possível e a essa combinação nesses dois eixos, essas dois eixos de individual e social intersectando, você tem mais um fator fundamental de mudança que é a interatividade. Então não só eu convivo, mas eu interajo sem mediação. então é essa nova plataforma de construção de sensações de ideias sociais e de consenso que é um fator novo nesse negócio todo. Portanto, me parece que faz se assim que os novos consensos estão se construindo, me parece essencial qualquer projeto de reforma leve em conta essa produção de consenso na hora de produzir decisões. O sistema que aí tem que ser reformado, se é para alguma coisa que tem que ser reformada, para produzir decisões de uma forma semelhante àquela que estão se formando as demandas e os eventuais consensos. Eu acho que é essa. Esse é o aprendizado para valer que se tem. Não as manifestações no formato delas em si, porque chegam na rua é a mesma coisa de sempre. O pessoal recente do autoritário querendo o laissez-faire e não praticando de uma forma tão democrática assim de se manifestar. Pelo menos na hora que trancar uma rua aqui em São Paulo representa que alguém numa ambulância está morrendo naquela mesma hora. Portanto, me parece que se é para reformar, é para reformar. Acho que passe livre não é a indicação de uma reforma, porque dizer o livre não faz bem, não é exatamente a solução para uma sociedade como a nossa. Me parece muito mais uma banda larga livre, mais relevante nessa hora que a gente quer produzir uma nova democracia. O eixo onde as coisas realmente passam a acontecer do que um eixo onde as coisas não acontecem. as pessoas irem e virem de graça significa irem e virem, não atuar sobre a razão que elas têm para ir e vir. Portanto, eu diria o seguinte, se é para fazer uma reforma que seja para valer, não acredito que o atual sistema que está em Brasília, por exemplo, tenha condições de fazer essa reforma ele mesmo. E se tem algum eixo capaz de ser utilizável para esse debate, para esse avanço, é termos uma nova forma que, ao mesmo tempo, une o indivíduo do que é social e permite que essas forças interajam. É esse novo sistema de construção de consciência e de demanda que tem que estar presente do outro lado para que o sistema de decisão seja tão capaz de fazer coisas quanto o sistema de tomada de construção de desejos hoje ou é. Obrigado, Marcelo. Bom, muitas questões continuam chegando pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter. Muitas questões estão relacionadas, por exemplo, à atuação da Brigada Militar aqui no Estado. O governador fará comentários aqui na próxima rodada. E outras questões queremos aqui, obviamente, na medida do possível, apresentá-las no maior número possível. A Télia Negrão levanta a preocupação com o fato de que hoje as mulheres continuam sendo menos de 10% dos detentores de mandatos. E ela pergunta como fica a questão da paridade de gênero na reforma. ali no nosso portal, o Natan Batiste pergunta agora, com essa força que temos nas ruas, conseguiremos uma reforma política de fato? E se há chance de conseguirmos outras reformas de base a curto prazo, como a agrária, por exemplo, que era defendida e hoje parece estar meio perdida. Então, nós vamos lendo aqui e vamos, obviamente, tentando dialogar com essas questões e, ao final, o governador também vai tratar de uma série de outras questões que eu estou aqui apresentando, passando para ele diretamente aqui pelo Facebook. Então, próximo agora, Marcelo Branco. Obrigado, governador, pelo convite. E eu vou dar sequência um pouco à minha avaliação das manifestações que eu fiz no último debate aqui do gabinete digital. Então, não vou repetir. Mas qual é a novidade política nesse momento? É o povo nas ruas e que povo é esse que está nas ruas? São os nativos digitais, que, pela primeira vez, são protagonistas das grandes manifestações políticas desse país. Então, é para esse povo que está nas ruas, para os nativos digitais, que nós, o sistema, deve uma resposta. Esses nativos digitais que estão nas ruas, professora, sim, são antissistema. A pauta que está na rua, e eu falei isso aqui na última reunião, é uma pauta que vai além da pauta política dos partidos políticos e além da pauta política das juventudes dos partidos políticos. Então, a pauta da juventude dos partidos políticos é uma pauta limitada ao tempo, às próximas eleições, a um projeto de lei que está em votação no parlamento, etc., etc. A pauta que está nas ruas vai além disso, é uma pauta antissistema, que é reformas profundas e estruturais. Isso não quer dizer que essa pauta política que, do meu ponto de vista, é avançada e vai além dos limites das instituições realmente, ela combina com algumas atitudes de minorias, atitudes tipicamente fascistas, de escurraçar, bater em militantes que estão no seu lado com as mesmas lutas, mas porque são militantes partidários, ou são militantes de esquerda, ou militantes centrais sindicais. Então, quer dizer, a pauta é avançada, mas algumas atitudes de uma minoria de manifestantes não combina com essa pauta avançada, são atitudes tipicamente fascistas. Também não combina com a reação violenta e brutal das polícias em todo o país. Então, uma manifestação democrática está sendo tratada de forma antidemocrática pelas forças de segurança pública do país inteiro, e isso é o combustível. O combustível tem sido a ação da polícia, a ação desproporcional. Pode ter aço de vandalismo, marginais organizados que vêm para saquear lojas, mas as bombas que continuam sendo atiradas, elas são genéricas e caem em todos os manifestantes. Não há seleção numa bomba de efeito moral, numa bomba de gás lacrimogêneo, essas bombas estão caindo em todos nós que não estamos quebrando nada, não estamos batendo em ninguém, etc. Essas bombas são jogadas no meio da manifestação com 10, 15, 20, 30 mil pessoas. Então, essa reação não democrática das forças de segurança e das polícias militares em todo o Brasil não é democrática, não combina com a pauta avançada que está nas ruas, em primeiro lugar. Segundo, ou terceiro, sei lá, também não combina com uma força que hoje se manifesta na internet, principalmente nas duas últimas semanas, que é uma força de direita, tentando pintar um movimento multicolorido nas ruas de um movimento verde-amarelo. Dá para identificar o movimento quanto o gigante acordou, acorda Brasil, está na hora da mudança, etc., etc., que não são os movimentos originais que estão nas ruas das manifestações. É uma tentativa de pintar de verde-amarelo, numa tentativa de reproduzir o foracolor, nesse período. Quer dizer, se a gente vê o que saiu no Fantástico ou nos principais telejornais das maiores emissoras de televisão do Brasil, aqueles protagonistas que dão entrevistas não são a cara dos manifestantes, são filhos da classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro dando entrevistas como se nós estivéssemos refazendo o momento do foracolor no Brasil. Isso não é uma realidade. Esse movimento verde-amarelo, nacionalista, não está majoritariamente nas ruas. Não é proporcional a isso. Então, eu acho que, a gente tentando ver o que aconteceu antes, o que a gente tem de realidade. É um governo de esquerda progressista e um parlamento extremamente conservador. Essa é a realidade. O nosso parlamento é um parlamento conservador. Toda a pauta do parlamento nesse último ano tem sido uma pauta de direita e conservadora, o que se aprova, etc., etc. Não há nada de progressista nesse parlamento. Então, eu acho que o que a presidenta Dilma captou e o governador Tarso Genro também captou nesse processo político, é que essa energia e essas forças avançadas e progressistas que estão nas ruas pode acelerar as reformas políticas que todos nós queremos. Então, eu acho que a ideia de um plebiscito que possa ter numa das perguntas nós vamos fazer uma constituinte exclusiva e soberana, isso tem que estar na pauta do plebiscito, eu acho importante, porque é um plebiscito que predetermina perguntas que vão ser respondidas e essas perguntas não são as que estão aqui na nuvem de hashtag nas redes sociais ou que estão na rua, é um plebiscito artificial, um plebiscito que não vai ter força. Então, no meu ponto de vista, eu fiquei muito surpreendido positivamente quando a presidenta Dilma vai para a televisão, convoca, de certa forma, publicamente, a ideia de um plebiscito e que esse plebiscito possa indicar uma constituinte exclusiva. E é óbvio que essa constituinte exclusiva para fazer uma reforma política, para encerrar, não é a pauta que o Henrique Fontana apresentou para nós como a pauta que era a pauta dos partidos, a pauta histórica. Independente de nós concordarmos ou não com vários dos pontos que estão ali, eu concordo com quase todos, isso não é a pauta que está nas ruas, então não dialoga com essa juventude nativa digital que está nas ruas, etc, etc, etc. Então é uma pauta que está fora, é uma pauta talvez da juventude partidária, da juventude dos sindicatos, mas não é a pauta dessa juventude que está nas ruas, então não há diálogo, não há diálogo. E lembrando que a esquerda e os progressistas sempre defenderam historicamente as listas partidárias no Brasil e tal. Na Espanha, era uma das principais pautas de reivindicação dos manifestantes espanhóis, dos indignados, era contra a lista partidária também, então acho que nós precisamos ouvir qual é a pauta das ruas, dos nativos digitais, e uma reforma política que dialogue com essas demandas que estão vindo das ruas e não com aquilo que já estava pré-organizado no debate político dos partidos que estão sendo questionados por esses nativos digitais que estão nas ruas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom, agora sim, vamos chamar o Azenha, lá de São Paulo. Está ok agora o áudio, Azenha? Eu estou te ouvindo, está me ouvindo? Isso, estamos ouvindo. Peço para falar um pouquinho mais alto. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de vocês, dizer que eu concordo muito com a avaliação que o governador fez em relação ao movimento político, dizer também que eu não sou tão otimista quanto a essa questão, aliás, eu acho que tem muito modismo nessa questão das redes digitais, eu acho que as questões essenciais, o Marco Aurélio Weissheimer tocou nelas, quer dizer, a questão econômica não está dada nas ruas, não se debate a questão das corporações financeiras que dominam o nosso capitalismo. Eu acho que tem muito de achar que isso é uma grande novidade, eu não vejo mudanças essenciais, que tenham acontecido de fato. O nosso participante de Massachusetts lembrou que tanto o Twitter quanto o Facebook, as suas ferramentas, são privadas, né? E, mais do que isso, quem falta o Twitter e o Facebook muito hoje ainda são as grandes corporações de mídia. quem é que tem muitos seguidores no Twitter? Quem é que tem o seu conteúdo compartilhado? Eu não sei se existe uma forma de demonstrar isso, mas os conteúdos compartilhados do Facebook são conteúdos produzidos por essa grande mídia que está aí. Portanto, a questão que o governador tocou da democratização da mídia, que é uma coisa pela qual a gente se bate há muito tempo, é essencial. Não vai ser feita uma revolução nem pelo Twitter nem pelo Facebook, porque essas grandes corporações continuam dominando a comunicação no Brasil, amplificado o poder delas pelas redes sociais. Se você der uma visão geral, tirando os blogueiros de esquerda, o Facebook, o conteúdo da Folha de São Paulo, da Globo, do G1, etc. É um conteúdo que é grandemente compartilhado, ganharam um poder muito maior, porque o assinante lá do interior de Alagoas, o cara que não assina a Folha de São Paulo, ele hoje, via Facebook, vê o conteúdo da Folha de São Paulo. E assim, sucessivamente, da Globo e assim por diante. Então, a grande ideia, ah, não, porque não traduziu nada, não traduziu nada. Você tem, obviamente, a possibilidade, como disse o Nassif, o próprio Marcelo, de criar, de definir coalizões eventuais dentro das redes sociais como nunca houve antes. Isso não significa que você tenha transformado a pauta, tanto é que, como, diz o governador, o que o Congresso fez agora foi responder a toda a pauta conservadora que veio das ruas. Eu queria lembrar, de novo, como disse o Rovai anteriormente, que a gente sempre batalhou por um plano nacional de banda larga que fosse, de fato, um plano nacional de banda larga de todos, feito, provavelmente, através da Eletrobras. No entanto, o governo do PT optou, o governo Dilma, optou por fazer um plano nacional de banda larga das telefônicas. Por que essa opção do PT? Porque, na minha visão, uma parte considerável do PT participa hoje, pelas coalizões que fez, da modernização conservadora. Não está afim de romper. O que me leva a fazer a vocês uma provocação rápida. Será que essa ideia de reforma política não foi uma tentativa de escapar para frente do PT e do governo Dilma? Ou seja, resolver o problema nesse momento para garantir a sua reeleição e manter a sua postura política difiador da modernização conservadora de um problema e nenhum rompimento? Acho que é isso que se coloca no dia do PT agora. Ou você rompe a esquerda e vai adiante, como muitos de vocês provavelmente pensam que deva ser feito. Mas eu acho que não é isso que está acontecendo, não. Acho que as demandas que o Congresso atendeu até agora são demandas conservadoras que vieram da classe média que está nas redes sociais. Porque, se você olhar, quem é que frequenta o Facebook? Não é toda a população brasileira? O grande número de brasileiros continua excluído pelo fato de que nós temos um plano nacional de banda larga das telefônicas. Quem é que tem aqui em São Paulo, na periferia de São Paulo, tem banda larga para participar desse debate da gente? Porque isso... Você tem redes sociais que representam, são representadas acima de tudo de uma determinada classe social, as demandas que o Congresso atendeu foram essas e fica essa minha provocação. eu tenho a impressão de que o que o governo Dilma está fazendo agora é escapar para frente. Vamos fazer uma proposta de debate político, de mudança, plebiscito, o que quer que seja, para a gente dar uma resposta à rua, tentar garantir a reeleição no ano que vem e, na verdade, não fazer uma reforma ou uma democratização, não ir... avançar na agenda de democracia no Brasil e de não manter a sua postura de ser fiador com essa coalizão conservadora e essa modernização conservadora que a gente criou até hoje. É isso. Obrigado, Zenha. Bom, muitas questões continuam chegando, vários temas sendo tratados e a quantidade é muito grande, obviamente não poderemos tratar de todos os assuntos aqui. Vou ler mais algumas questões. Lembrando que, na última edição que nós fizemos do nosso governo escuto, nós tivemos meio milhão de acessos, então, portanto, obviamente, a quantidade de contribuição que estamos recebendo é incompatível com o tempo que nós temos disponível aqui. Mas o Pedro Grisória envia a seguinte contribuição. Constituição Federal de 1988 já tem 73 emendas, não reflete mais a vontade do povo. O Brasil, traçado em 1988, não pode mais atender o que o povo exige. É hora de reconstruir, não de reformar. Seria o caso de aproveitar o momento para fazer uma constituinte com o povo, vivendo em uma democracia e pensando em uma democracia ainda mais evoluída? Uma nova, uma constituinte verdadeira, apesar de potencialmente mais lenta, não seria a melhor? Bom, a Sheila Melgarejo pergunta sobre o tema do transporte. Já não é hora de abrir concorrência no transporte intermunicipal? São poucas empresas que detêm as praças há décadas. O ex-Antônio Frank também, Tarso, será que o transporte público, o direito de ir de vir, não é tão importante que deveria ser responsabilidade do poder público? Então, é importante também dizer que muitas questões, tanto em relação à atuação das polícias em geral, no Brasil, e aqui também, e questões relacionadas ao transporte, têm chegado com muita força. Bom, o último convidado, o Álvaro Waterman, que é vice-presidente da UNE, aqui conosco. Cinco minutos, Álvaro. Então, da nossa boa tarde a todos e a todas, agradecer o convite do Gabinete Digital para a gente estar participando hoje. Só justificar a ausência da Virginia Barros, nossa presidenta da UNE, não pôde participar devido a estarmos hoje em dia de mobilização em Brasília. Então, pela aprovação dos 10% do PIB para a educação e de outras pautas importantes para nós. Inclusive, só já aqui somando ao debate, isso vem de encontro a um pouco do que o governador comentava sobre essa questão da mídia, que nós, nessa pauta, nessa luta, em uma pauta homogênea, decidida pelos movimentos sociais, por um acúmulo que nós temos construído, não está ganhando a mesma repercussão na imprensa com que teve os outros protestos, outras manifestações, com a pauta heterogênea e, portanto, com o caminho mais aberto para a disputa dos setores mais conservadores representados pela grande imprensa. Mas, para contribuir aqui com o debate, eu queria iniciar um pouco comentando a respeito dos últimos dias. A gente vem acompanhando e nós, da União Nacional dos Estudantes, desde o princípio, estivemos junto às mobilizações. É claro que é importante a gente entender o que está acontecendo é quase completamente diferente com o que os tradicionais meios, com o que nós sempre mobilizamos. Então, há um momento novo, há uma nova forma de mobilizar, há uma nova forma de discutir determinadas questões, mas é importante a gente não se... que é importante dar uma forma a gente não se... 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 Keino... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto